Pra mim Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, bem que eu vou Eu vejo só pra mim e meu sabor Não dá pra resistir, preciso de Deus, meu amor Você me olha assim, a fantasia é ter você E quando você está aqui, olha o que eu quero é me entregar pra você Enxar teu coração e levantar você Não quero mais parar Não dá pra resistir ao teu amor Você me olha assim, bem que eu vou Eu vejo só pra mim e meu sabor Não dá pra resistir, preciso de Deus, meu amor Não dá pra resistir, preciso de Deus, meu amor Eu vejo só pra resistir, preciso de Deus, meu amor Eu vejo só pra resistir, preciso de Deus, meu amor Eu vejo só pra resistir, preciso de Deus, meu amor Tchau.